A gente vai alternar? Vamos alternar, você faz um, eu faço outro, os cachorros rosam um pro outro enquanto ele... Tá. Está começando mais um treino de sexta no Saúde na Rotina. Estamos chegando, estamos chegando, eu vou arrumar o celular aqui pra gente fazer o treino. Não, eu vou colocar ele aqui, ó, onde ele fica aqui, ó. Sim, estamos começando mais um treino de sexta e você já está ouvindo o que, Moza? Moza. Isso é Moza. O pessoal gosta de música clássica. Vocês gostam de música clássica, então a gente está ouvindo, eu estou com a minha cola aqui pra gente saber. A gente vai fazer exercício em pé pro abdômen, que a Nájila pediu. Esse é um exercício que também serve pra afinar as coxas, viu, Emily? E o Igor sugeriu o agachamento, que é um exercício pra bumbum e barriga, tá? Ah, então nós vamos fazer só dois exercícios hoje. A gente vai fazer corrida apoiando as mãos aqui e vai fazer um agachamento com o chutinho. Aí a gente vai alternar? Vamos alternar. Você faz um, eu faço outro e os cachorros rosam um pro outro enquanto isso. Tá. É HIIT, né? 30 segundos. Exatamente. É como um HIIT, só que nós vamos fazer 20. Pra ficar redondo, quando você for montar um HIIT aí na sua casa, você pode pensar assim. A gente vai fazer 20 segundos do exercício, 20 segundos do outro e 20 de descanso. Aí a R acabou de dar um minuto. Tá. Dá pra ver? Ela é igual a vocês, ela me esquece quando tem cachorro no vídeo. Ops. Então vamos começar. Olha, eu começo com corrida apoiando a mão e você começa com agachamento com chute. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu posso vir até aqui pra não te chutar. É. A gente vai fazer um aquecimento rapidinho aqui com polichinelo, mas se você puder aquecer mais tempo aí na sua casa, melhor. Bem polichinelo que eles falam que eu sou desengonçada. Exatamente. Obrigada, Diego. Eu sou desengonçada com orgulho, tá? Obrigada. E não perca a camisa da Croácia que eu estou usando, ela é vendida nas melhores lojas de produtos para piquenique. É... Vamos começar então. Esse cachorro eu tô muito... É bem como eu não vou chutar eles, mas eu tô vendo. Começa aqui, não é o que eu vou tentar fazer aí. Vou dar uma espantada, porque se eu tô nos 40 e 1. Tá. Ó. Começou? 20 segundos? Puta, não estamos com... Pera, que eu já resolvo. Meu Deus do céu. Aqui. Cronômetro. Para de causar um pouco, meu Deus. Sejam amigos. Fala, a gente é amigo. A gente tá brincando. Ai, meu Deus, eu não sei fazer. 20 segundos é isso. Tá. É o plano. 1, 2, 3 e... Vai. Agachei. Chutei. Pô, meu Deus. Agachei. Chutei. Agachei. Agachei. Pô, meu Deus. Pera, eu tô querendo ouvir moça. Viu? Vai, já fala. Já fala. Pera aí, porque você aumenta a coluna, porque a gente não tá fazendo barulho. Já dei pra ele. Já dei pra ele. Esse exercício aqui, essa corredinha, é ótima pra... Nossa, deu um chute. É ótima pra trabalhar a perna e a parte inferior do abdômen. Eu vou chutar o Diego. Acabou? Acabou. 20 segundinhos agora de descanso. Ok. Pode parar pra respirar. E aí, caras? Quem foi que eu chutei? Foi você? Foi o Feroz. Ó, que passa. Muito bom. Ah, meu Deus. Ela deu amor pra ele. A Feroz, ela cansa... A Feroz, claro. Vai que já deu amor. Oh, meu Deus. Depois eu conto a história. Pera aí. Vai, um, dois, três e... Vai. Aqui nesse agachamento, o ideal é você não tirar o pé do lugar. O pé de apoio, ele fica sempre no mesmo lugar. E a gente dá esse chute, que é um jeito de cansar mais as duas pernas. Uh! Viu? Uhum. Um, dois e vai. Quase acertei, eu não me desequilibrei, droga. Ei, ei, ei. E aí? Não me chute. Não me chute. Pode fazer na intensidade que você gostar. Ah! Deu. 20 segundos de descanso. A gente vai fazer essa série cinco vezes, tá? Uh! Essa é a segunda, vou escrever aqui. Você pode fazer o hit aí na sua casa, na velocidade que você quiser. Se você fizer mais rápido, mais intenso, ele vai cansar mais, seu batimento vai subir mais. E eu não contei a história que eu ia contar. E já deu os 20 segundos. Vou sair pra lá. Vai. Vai. Um, dois e vai. Eu acho que os cachorros cansaram antes da gente. A mão na frente, o agachamento, como você sabe, é pra você equilibrar melhor. Terceira série terminando. Bora, Zen. Bora, Zen. E aí, ó. Deu. Conta a história agora. A história? Que história que eu ia contar? Esqueci. É, a gente tava fazendo o feroz no colo. E ela tinha lambido ele. E aí eu falei, a feroz. Ai! O que que eu ia falar? Como é que o cachorro se joga pra trás? Você tenta lembrar a história. Não sei. Cara, que loucura a mente humana. Não lembra. Chão. É, cara. É o gás d'água. A gente tá no 4, né? É. E se eu... Calma, vai. A Zen não alcança o feroz. A Zen não alcança o feroz. Se tivesse no meu colo, eu alcançava. A Zen não alcança o feroz. A Zen não alcança o feroz. Agora alcançou. Meu Deus, cara. Eu tô muito cismado que eu esqueci a história. Vai. Iá. Ai, ai. Iá. Opa, chutei a Zen. Desculpa. Pra Zen ela pede desculpa. Iá. É. É. Boa. Qual é a história? Pô, eu esqueci, cara. Qual é a história? Qual é a história? O Diego não sabe a história. Era mentira? Eu peguei o feroz no colo, não. Era a história deles. Eu peguei o feroz no colo. Aí eu ia contar essa história. Já acabou o leite. Não, eu lembrei da história porque você... Ai, eu tô com dor muscular. Não aperta. Quando você falou que ela deu um beijo nele. Eu não sei qual é a história. Dá pra você não ver se... Você me conta antes que aí eu conto pra eles. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Pera. Vai. Vamos lá. Ah, lembrei. Lembrei. Ah, eu? Lembrei no Brasil. Não havia uma história. Era um comentário que eu ia fazer. Não faça isso, Jófus, porque ele cai. Um, dois e... Foi. Última, última, última. Quinta série. Pra acabar. Treino Rapidex dessa sexta. Com a camisa da Croácia de piquenique. Última oportunidade de me chutar, Daphne. Quatro segundos. Ai, meu Deus. Ah, sei subir em mim. Não consegui fazer a última pele que eu fiquei devendo. E na última, eu acho que eu merda. Eu sem querer. Eu tava olhando lá, se dava pra você dar uma posição certa e ela subiu em cima de mim. Eles viram, você vai ver na hora de editar. Ah. Vem cá. Não, o que eu ia contar é que o Feroz... Ela tá lamendo meu suor, igual o Feroz faz. O Feroz, ele só fica... Ofegante quando ele vai fazer um bom de um passeio na rua. E... Brincando com a Zen em casa, Ele consegue ficar facilmente. Porque ela vai e corre atrás dele, ele corre atrás dela. Eles pegam os mesmos brinquedos. A pata nele. Oh, gente. Eu não aguento. É muito amor. Com essa cena fofa, a gente encerra esse trem de sexta. Se você quiser participar com as minhas pessoas de hoje, manda comentário dizendo qual exercício você quer que a gente faça. Qual parte do corpo você quer trabalhar. Comenta aqui embaixo se você gostou do trem. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Daphne. De organização, vou deixar o link na descrição. O Feroz tá lamendo meu olho. Um beijo pra você. Ah, vai ver o vídeo que o Feroz fez colab lá com o Tajão. Ah, é? Ficou muito legal. Assisteu. Vamos deixar aqui em cima no card. Um beijo. Beijo. Um beijo. Um beijo.